Música Ainda que a figueira não floresce Mesmo assim, te adorarei Ainda que não haja flores no jardim Mesmo assim, te adorarei Se for com medo dos campinhos, meu Deus Me leva pra lá Me leva pra lá Se for por interesse no teu país Não me deixe, não me deixe ver Se eu te adorar pelo que tu és Por tua grandeza Porque santo és Não escuta aqui Tua voz de mim Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Pra te adorar Pra te exaltar Eu estou aqui Por tudo que tu és